Fala dozista, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o professor Magno Solari e hoje eu vou mostrar pra vocês a mesa digitalizadora M10K Pro da Galmon que é essa mesa lindona que eu tô aqui, ó meu, e olha como ela é grande mesmo, né? acho que ela é até maior do que a minha da Veik que eu mostrei aqui no canal outra vez vou até mostrar aqui pra gente poder ver, ó caraca, ela é maior que a minha da Veik, cara mas também ela é uma das top de linha da Galmon bom, eu vou mostrar pra vocês o que vem na caixa, é claro, né? mostrar o que vem com ela vou mostrar também se ela funciona em celular e tablet porque o pessoal tá usando bastante agora, tá virando moda isso também vou mostrar pra vocês o valor dela e vou dar a minha opinião final também se compensa ou não compensa comprar esta mesa digitalizadora e se você tá pensando em comprar uma mesa digitalizadora e tá pesquisando aí, ó já desce e se inscreve no canal porque tem vídeo direto falando sobre mesas digitalizadoras e tablets também sem demorar, bora pro vídeo bom, vamos lá abrir essa caixona monstra aqui da M10K Pro da Galmon muito bonitinho, né? ó, vem o logo aqui em dourado olha que coisa mais linda que é essa caixa eu adoro quando capricha assim detalhezinhos, né? que nem precisava caprichar ainda mais na caixa, né? que a gente a gente tem mania de gostar de abrir caixa, né? ó ah, então aqui, ó vem a mesa por primeiro aqui um saquinho pra proteger, né? deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês como que é a mesa ó aqui vem um botão, né? que a gente pode configurar os atalhos aqui e aqui vem mais botões, tá? quando a mesa é grandona assim, pessoal é... não é pra você usar ela aqui e o teclado do lado ou ela atrás do teclado aqui quando vem com bastante teclas de atalho já é pra gente poder fazer e resolver todo o nosso desenho só na... aqui nessa questãozinha aqui, né? do meio e nos atalhos aí você configura lá CTRL, barra de espaço mais, menos parte de zoom ficam todas configuradas aqui, ó bom, passando aqui vamos ver o que vem junto com ela ó aqui vem, né? o manual de instruções aqui nós temos a parte da caneta que vem dentro de uma embalagenzinha aqui bem legal ó esta é a caneta que vem com ela tá? Galmão não sei se dá pra ver aí é emborrachado e isso é legal porque dá uma aderência na hora que a gente vai fazer o nosso desenho, né? não fica escorregando bom, aqui dentro tem vamos ver o que tem aqui dentro ah sim tem as pontas, né? eu já fiz é... unboxing de outra outra mesa da Galmon né? que foi a S620 se eu não me engano e eles mandam mesmo assim bastante pontas na verdade eu gosto muito dessa marca Galmon eles fazem uns produtos de muito boa qualidade então aqui ó vem ponta sobrando aqui que dá pra usar bastante tempo o que mais tem aqui um cabinho ó isso que vem aqui é bem interessante pra quem quer desenhar no celular então já vem aqui é o cabo OTG que é o cabo que a gente precisa pra conectar no celular ou no tablet se você vai desenhar no celular no tablet porque que vem dois um é com o padrão antigo que é esse aqui ó e o outro vem com o padrão novo então é... serve pros dois né? bom aqui também vem o cabinho né? que a gente vai conectar nela ó ele é com o padrão antigo tá? outra coisa que a Galmon sempre manda que é a luvinha que eu adoro quando eles mandam essa luvinha eu já tenho duas aqui uma da Vake e uma outra que eu mandei fazer então ó por que que é legal isso? porque se vocês perceberem ó a mesa olha só de eu ter pegado aqui ela já fica bem manchada né? então com a luvinha ela não vai ficar cheia de marcas de dedo assim e também vai fazer escorregar mais fácil então assim não é só frescura não viu? é realmente é útil essas luvinhas e aqui por último vem uma novidade que eu nunca tinha visto em outra mesa ah tá ó que é uma sacolinha pra você poder guardar ela porque ela é tão grande né? e a gente não vai ficar guardando toda vez na caixa então fica mais prático a gente colocar dentro dessa mochilinha aqui né? um saquinho pra você poder guardar ela então muito bem feito como os produtos da Vague né? esse aqui acho que é um produto dos top de linha né? por isso que talvez venha ainda mais esses detalhes aqui esses acabamentinhos que faz toda a diferença na hora que a gente quer comprar um produto pro né? assim como diz na caixa bom vamos fazer o teste agora pra ver se ele funciona no tablet tá? eu não vou usar o celular porque o celular está gravando aqui bom eu conecto o cabo aqui né? na mesa do outro lado eu conecto o cabo ATG o meu como do tablet é esse padrão eu vou conectar ele e esse daqui eu levo até a parte opa tá caindo tudo aqui coloco aqui embaixo algumas mesas acendem um botão ah tá não vai dar pra vocês verem eu acho mas aqui acendeu um botãozinho verde então quer dizer que ela realmente já entendeu que está conectada bom pessoal eu fui ver se tinha algum manualzinho que vinha junto falando sobre conectar no celular e tem realmente um manual que vem só falando de Android ó como conectar no Android aí tem várias línguas eu achei em português aqui eles falam que a gente tem que usar no modo retrato assim tá e se ela não funcionar já de cara a gente pressiona o botão 1 e o 5 ou desculpa 1 e o 5 e daí por 3 segundos ela vai funcionar bom pessoal eu fiz um teste né tá funcionando normal mas eu tive que segurar realmente o botão 1 e o 5 porque ele não estava entendendo legal assim ele estava indo até o final da mesa tá quando você segura o botão 1 e o 5 aí ele entende que vai vamos ver então onde vai ó ele vem até aqui o máximo da mesa que ele vai entender é aqui essa é a área que eu tenho para poder usar agora assim com relação a gente sentir se está desenhando no mesmo lugar assim o que eu acho ó ele entende assim a levada é bem suave então assim é questão de adaptação se você vai fazer aí no seu celular você vai ter que fazer alguns desenhos aí para se adaptar ó mas eu consigo fazer tranquilamente a primeira vez que estou fazendo nela aqui e é bem tranquilo achei ela bem suave bem macia de usar a ponta da caneta também é ela tem um né ela meio que retrátil assim ó então parece que tem uma molinha o que dá uma sensação bem gostosa assim a hora que você está passando ela na mesa deixa bem sei lá natural assim parece que está dizendo no papel mesmo agora vamos testar a sensibilidade para ver se ela ela consegue ela entende a pressão também então para quem gosta daquele traço tipo pincel né que você dá uma riscadinha assim ó ou para fazer rachura mesmo né que seja ó ela entende bem nossa entende muito bem isso aqui mesmo agora com relação a sensibilidade de pressão vamos ver como que funciona aqui se ela tem esse controle de pressão ó tem um controle de pressão que é bem legal isso é uma preocupação da maioria né se eu vou conseguir esse efeito mais fino e mais grosso parecendo que eu fiz com o pincel ou se eu for tentar fazer uma rachura também se eu vou conseguir manter um padrãozinho legal aqui ó então quanto a isso é tranquilo deixa eu pegar um outro pincel aqui eu vou pegar uma aquarela aqui ó vamos ver se é aquarela ó dá para você controlar os ajustes aqui colocar uma opacidade mais baixa aqui ficar mais transparente ó tranquilo então assim ó consigo ir controlando os mínimos detalhes então até essa parte aqui no celular eu achei lindo super recomendo hein ó pessoal resolvi testar aqui também no celular só para a gente confirmar mesmo se vai funcionar tá mas não liga que eu estou segurando aqui na mão não que é só para a gente poder testar ó aqui está funcionando legal também tive que segurar aos 3 segundos o botão 1 e 5 tá porque não estava funcionando legal ele fica com a sensibilidade estranha tá e vamos fazer um teste aqui ó funcionando normalzinho deixa eu fazer o teste do menu aqui ó sensibilidade é a mesma coisa controle de pressão também então funciona normalmente no celular também tá esse aqui o meu é um Samsung Galaxy S10 tá bom bom pessoal então vamos ver quanto está custando essa mesa hoje em outubro de 2021 bom digitei aqui ó aí nos principais sites que aparecem temos aqui americanas temos AliExpress também temos aqui Magazine Luiza vou clicar nesse primeiro aqui ó das americanas bom olha aqui para vocês verem é a mesma mesa tá vocês podem perceber aqui só que aqui em cima está marcando ó produto internacional então isso quer dizer que você vai comprar mas vai vir da China provavelmente tá então está saindo R$ 692,700 isso lembrando tá que é um produto top de linha da Galmon vou agora aqui no AliExpress para a gente ver vou abrir pelo aplicativo que daí fica mais fácil bom aqui então está no aplicativo do AliExpress tá ele está saindo R$ 380 está falando que está tendo aqui menos 62% né de desconto comprar agora vamos ver se ó o frete é gratuito né com desconto de R$ 332 esse desconto aqui realmente é desconto porque se a gente viu lá pelo das americanas estava saindo quase R$ 700 realmente esse desconto de R$ 332 é desconto real mesmo né porque lá era compra internacional também então fiquem bem atentos aí então pessoal eu não vou deixar nenhum link aqui para vocês mas assim quem compra pelo AliExpress fica a dica aí que realmente você vai ter um desconto muito grande acaba compensando sim você pegar pelo AliExpress aqui bom pessoal vou as considerações finais se realmente compensa ou não compensa comprar uma mesa dessa de repente você está aí pensando em comprar a sua primeira mesa né realmente é um produto premium tá esses produtos premium né ela vem escrito PRO assim como a minha da VAKE que eu mostrei para vocês ela vem escrito PRO então já é para quem tem um conhecimento ali né já teve uma primeira mesa e quer realmente pegar um produto premium né ultra mesmo ali então se você está começando de repente compensa você pegar uma mesa um pouco mais barata até né para você poder iniciar na arte digital agora se você está determinado e falar não eu quero uma mesa top para eu começar realmente compensa pelo preço que a gente viu né no AliExpress compensa tá tá no mesmo valor da minha mesa da VAKE que tem um vídeo aqui no canal também caso vocês queiram aí comparar tá em relação ela ou da VAKE qual que eu achei melhor eu gostei mais da mesa da VAKE tá mas isso é só questão de gosto mesmo porque de qualidade as duas tem a mesma qualidade estão no mesmo padrão eu achei que a parte a minha que dá o zoom que você pode girar o seletor eu achei mais confortável né mas isso como eu estou falando para vocês é questão de gosto tá então fica a dica aí para vocês e assim se você de repente quiser comprar essa mesa mesmo você não vai se arrepender porque assim a qualidade dela é muito boa mesmo é uma das melhores que eu já trouxe aqui no canal junto com a minha da VAKE Ah professor mas eu queria comprar ela só para usar no celular compensa? Não gente eu vou fazer um vídeo especial para isso tá mas não compensa você comprar essa mesa que é nível pro só para você poder usar no celular tá não compensa é muito valor investido e você não vai ter todo o benefício nem para poder aproveitar toda a capacidade da mesa então se for para comprar para o celular não compensa bom pessoal chegamos ao final então vocês viram que a mesa é braba né então assim espero que vocês tenham gostado para quem estava com dúvida em qual mesa comprar de repente tenha te ajudado espero que tenha te ajudado e para você também que quer ver outra mesa coloca aqui nos comentários qual mesa que você quer ver bom quem cedeu essa mesa para eu fazer o vídeo para vocês foi o meu aluno Davi então Davi valeu eu vou ficando por aqui vou desenhar um pouquinho agora nessa mesa lindona aqui né espero que vocês façam o mesmo porque afinal tudo começa com um desenho valeu